E acreditamos nesse país Na matemática do Brasil 2,50 dos 400 dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país Playstation 4 mil me ajuda aí filha da puta Desde criança eu sempre tive um play Mais de 10 mil horas eu já joguei Durante gerações não considerei opções Mudar de plataforma eu nunca pensei mais Diante dessa norma digo adeus play Dona Dilma já mete a mão no meu salário Senhor Haddad faz todos nós de otários Até gostei do Lula mas agora não dá mais Futei com minha grana e o que mais me satisfaz Na matemática do Brasil 2,50 dos 400 dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país Na matemática do Brasil 2,50 dos 400 dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país E acreditamos nesse país A senhorita Sony lá do Japão Manchin rasga sua imagem pra minha geração Desde vivete eu sempre fui fiel Play 1,2,3 já joguei no motel Essa porra de videogame sempre tive na minha sala Agora retripou e me dando porrada Muitas vezes eu já tretei Debati e defendi o play E agora cadê seu respeito gratidão? . . Na matemática do Brasil, 252,400 dá 4 mil Na matemática do Brasil, 252,400 dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país Na matemática do Brasil, 252,400 dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país . . Sim, é uma escolha Vamos todos combinar Se não baixar Vamos comprar Apple Fox Se não baixar Vamos todos combinar Se não baixar Eu vou comprar um Xbox Eu vou comprar um Xbox Vai se ferrar de uma carga tributária, Sony 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 Na matemática do Brasil 2,50, 2,400, dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país Na matemática do Brasil 2,50, 2,400, dá 4 mil E nós ainda amamos essa porra E acreditamos nesse país